Música Teu patrono humilde varão Grande exemplo de amor nos legou O santo artesão operário Aos seus filhos herança deixou Unidos para o bem de servir Não deixemos sofrer o irmão Marcharemos então ao forvir Com firmeza, mais força e ação Marcharemos então ao forvir Com firmeza, mais força e ação Altos, a tua história é tão singela em tradição De homens abnegados Que enfrentaram o desafio do sertão Hoje é soça viva, atuante Brasileiro de uma nova geração A tua juventude, o grande alento É sangue novo nas artérias da nação O futuro se espelha tão límpido Nas águas do rio Surubim Testemunho de um longo passado Ao presente, pois Deus quis assim O teu povo continua lutando A terra adorada agradece Em um só mutirão trabalhando Na missão que a todos enobrece Em um só mutirão trabalhando Em um só mutirão trabalhando Na missão que a todos enobrece Altos, a tua história é tão singela em tradição De homens abnegados Que enfrentaram o desafio do sertão Hoje é soça viva, atuante Brasileiro de uma nova geração A tua juventude, o grande alento É sangue novo nas artérias da nação Tu nasceste ao rincão pequenino E cresceste sobre o signo da fé Com a bênção de Jesus o Divino Proteção de seu Pai, São José Grande nome, a nossa gratidão De sua gente merecido louvor Imortal entre nós um brasão João de Paiva, o teu fundador Imortal entre nós um brasão João de Paiva, o teu fundador